Olá pessoal, eu sou a Tiane e essa é a aula número 21 das oficinas culturais de 2020 de Franco da Rocha. Seguindo aqui com mais uma aula, queria trabalhar hoje um pouco da escala maior. Vamos fazer aqui a monosolfa, que é a gente fazer com as mãos os sinais para cada nota. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Isso é um método do Koday, que é um músico húngaro, que tem um trabalho de educação musical muito interessante na Hungria, junto com Bela Bartók, ele fez um resgate de canções folclóricas húngaras. E a partir desse repertório ele trabalha muita coisa de educação musical e a monosolfa, que ele trabalha, né, Koday, ela ajuda muito na percepção das notas. Então, a mão aqui fechadinha, o dó, o ré, inclinada, mi, retinha, fá, sol, la, si, e o dó, novamente lá em cima. Então, ó, dó, ré, mi, fá, sol, la, si, dó, dó, si, lá, sol, fa, mi, ré, dó. Então, vários exercícios dá para se fazer com a monosolfa, para a gente poder trabalhar a nossa percepção auditiva na escala maior, né, e também o visual, porque visualmente a gente parece que consegue guardar bem um som quando a gente enxerga, né, ele. Então, a monosolfa ajuda nisso. Então, a gente vai fazer aqui o subir e descer da escala, fazendo exercício com monosolfa, tá? Então, ó, vou subir e descer de nota em nota. Então, dó, ré, dó, dó, ré, mi, ré, dó, dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó, e vou até chegar lá e descer, fazendo com a sonoridade de cada nota, tá bom? Então, vamos lá. Do, ré, dó, ré, mi, ré, dó, dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó, dó, ré, mi, fá, sol, fa, mi, ré, dó, dó, ré, mi, fá, sol, fa, mi, ré, dó, dó, ré, mi, fá, sol, fa, mi, ré, dó, dó, ré, mi, fá, sol, fa, mi, ré, dó, 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 ré, mi, fá, sol, fa, mi, ré, dó, 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 ré, mi, fá, sol, fa, mi, ré, dó, 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 ré, mi, fá, sol, fa, sol, fa, mi, ré, dó, 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 ré, mi, fá, sol, fa, sol, fa, mi, ré, dó, 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 ré, mi, fá, sol, fa, sol, fa, mi, ré, dó, dó, dó Sol, Fa, Mi, Re, Do Do, Re, Mi, Fa Sol, La, Si, La Sol, Fa, Mi, Re, Do Do, Re, Mi, Fa Sol, La, Si, Do Si, La, Sol, Fa Mi, Re, Do Do, do, mi, do, do, sol, do, 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 si, lá, sol, fa, mi, ré, do. Então dá pra gente brincar bastante aí com os saltos, né? A gente for indo de nota em nota, quando a gente não pula notas, a gente fala que a gente tá caminhando em graus conjuntos, que é uma notinha seguidinha da outra na escala, na escadinha, né, musical. Agora, quando a gente pula, por exemplo, eu fui do dó pro mi, pro sol, então, ó, do, opa, do, mi, sol, mi, do, do, sol, do, do, mi, sol, mi, sol, mi, do. Tô pulando notas, né? Então tem notinhas aí no meio, então isso é um salto, não é mais o grau conjunto, não tá mais uma notinha no próximo degrau, né, uma atrás da outra. Eu tô dando saltos de degraus. Então eu tô dando um salto aí, no caso, o dó pro mi, dó pro mi aqui, tem o ré no meio, né, então tem o dó, seria o ré e o mi. Então, uma, duas, três. Eu tô dando um salto de terça, depois pra chegar até o sol foi dó, ó, dó, ré, mi, fá, sol. Cinco notinhas, um salto de quinta. Mas isso é uma outra história que a gente pode aprofundar mais pra frente nos nossos estudos. O importante agora é a gente fazer esse trabalho da escala, de subir e descer pra que essa escala fique bem ali no nosso ouvido, pra que a gente perceba bem a entoação das notas na escala maior, certo? Então só mais uma aqui. Treinem isso e até a próxima semana. Dúvidas, comentários aqui embaixo no link ou no nosso grupo do WhatsApp. Beijinhos e até a semana que vem.